Olá pessoal, boa tarde a todo mundo. É, boa tarde para todo mundo aí, né? Espero estar muito bem, peraí. Pô, chegou o grande dia hoje, né? Foi quando eu comprei pela internet, mandei João Paulo fazer a compra. Sim. Mas a compra foi na terça, não foi? Foi, na terça. Parece que foi, pai, foi. Na terça foi na 4, na 5. Aí já chegou, não foi? Aí já chegou, rápido demais, foi? Foi, bem rápido. Foi. Agora vamos buscar ele. Foi. Aí quando nós chegarmos aqui, nós vamos ver como é que ele é, né? É, vamos ficar lá na rainha, né? Tá lá na casa de... Na casa de Caneta, que é o Sogro de Rompolo. Isso, o Sogro de Rompolo, é verdade. É, quando eu chegar aqui, nós mostrarmos vocês aí como é que o rei do fogão é. É, né, mãe? E aí, mãe? É, vamos lá, né? Tá curiosa, mãe? Tô ansiosa pra vir no fogão, né? Viu no fogão, né, mãe? Quando eu viajar, vamos aproveitar, pegar a Natália, tá lá na rua. É, tá lá na praça com a amiga dela. É. É uma viagem só dela, né? É. Aí vocês pegam logo ela, feito lá. É, pega logo ela, mãe. Viu, que a gente vai se embora, viu? É. Aí vocês pegam ele e vão pegar o fogão, viu? Verdade. Agora, vamos lá agora, né? Pronto, agora aqui pra buscar o fogão, né, pai? É, o fogão novo certo, né? Uhum. É que ali tava bem vindo pra cá. Tava. Agora vamos... Tudo novo agora, né? É. Até pra bolo não tava passando mais, que não tinha o fogão. Tava mais não, que você assar o bolo. É. Já tava chegando o dia de assar o bolo, que é pra lavar a poupada aí na missa e... Sim, e não tinha fogão, né? Não tinha fogão, já tava passando a casa de manhã. É. Mas já vem que chegou, já. Já chegou agora primeiro agora. Verdade. É o que tá chegando aqui, ó? Foi. E? Estamos chegando perto da rainha já. De. Querker. É. Muito melhor aqui, ó. Pou. Foi. Esperanto que chegou a fogão. Foi. É rápido mais, é assim. E aí 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 Neto na espera aí E aí E aí Colocando fogão no carro para levar para casa E aí 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 Vou levar pra casa Pra sua mamãe ver Canhão Canhão Taia nota né Segui a nota fiscal Você bora agora? Cuidado pra pegar na taia Pegar na taia pra gente ir embora né Pronto pessoal né Jogando a taia ali Na taia vai passar o sabão por força agora É verdade Foi aquele da ramo de vinho né Debrou logo botou do forno Pronto Pronto pessoal Já estamos vindo aqui no caminho Já pegamos na taia Tá ali dentro do carro Aí estamos vindo aqui já Vou filmar vocês também Dar um pouquinho o caminho pra vocês Vem de volta pra casa Balança bastante Tá aqui em cima Pra ficar segura no fogão Que balança muito Tá aqui fogão Tchau 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 Opa Segura Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.